TWF, Federação de Luta Livre de Polegares Boa noite, fãs do TWF, e bem-vindos às semifinais da temporada Pessoal, o fim da temporada se aproxima discretamente, é isso aí Como lão das siberianas, famintas e babá É isso, vamos para o ringue Senhoras e senhores, neste canto pelos poderosos testes O rei do campeonato TWF, o super-herói Desde que venceu o campeonato na TWF, na última temporada, a estrela deste destro está em ascensão E ele nunca menciona meu cidade natal, com você, super-herói Boa noite, Ekron, Ohio Um alô para a New World Vamos dar um oi para todos, Carson City e Smolensky Ele disse, ele disse, Smolensky, esse ser meu cidade natal E neste canto pelos poderosos, ele é tão mal quanto eles, é o maligno O maligno foi deixado de fora no frio na última temporada, depois de ser desqualificado durante os play-offs da temporada de verão Já te deixaram na frio? Visite a Ensoaradas Smolensky e viva 3 semanas por ano sem neve Destros, canhotos, polegares levantados, demolir Segurem eles 4, 3, 2, 1, quem será o polegar mais forte? Lá vão eles, amigos, o bom e o mal juntos, com um emocionante combate Você deveria desistir agora, seu canjoto escorregadinho e desleal Ah, isso magoou Onde é que estão os seus modos de sempre, caipirão? Lá vem o super-herói com uma combinação estrofiada O primeiro round terminou e o super-herói parece ter a vantagem Mas é cedo demais para declarar o maligno como perdedor Mas nunca ser cedo demais para planejar os seus férios em Smolensky Faz isso hoje e recebe uma cesta de Nhamen Maligno, vou acabar com você Isso é o que nós vamos ver, escoteiro O super-herói ataca outro, mas o maligno consegue se esquivar E o ru, super-herói, olha o que eu encontrei É a minha roupa suja e fedorenta, isso não é maldoso? Não, realmente, é só aborrecedor Bom, que tal isso? Eu acabei de ir ao banheiro e não lavei as minhas mãos Isso é muito mais nojento do que maldoso Maldição Que round foi esse? O maligno parece estar tentando provocar o super-herói E o que ele pode estar planejando? Me digam, vamos Talvez um viagem para adorável Smolensky As preços nunca estiveram tão bons Quer uma coisa maldosa? Vou mostrar a você Pode tentar, parceiro Ah, olha quem está na plateia Princesa dos Laticínios de Wisconsin 2006 É hora de mudar para leite desnatado Que mal educado Todos sabem que as princesas dos laticínios são sensíveis Ah, ninguém fala com a princesa dos laticínios desse jeito Excelente Eu não acredito, o super-herói está atordoado Agora peguei você, garoto da fazenda O maligno está se preparando para a sua chocante vingança A vitória é minha Agora será o campeonato e o mundo Inacreditável O maligno segue para as finais do campeonato Vejo vocês no próximo programa Fãs do TWF Até lá